De criança para criança Eu amo juntos Episódio de hoje Pela Estrada Fora Pela Estrada Fora Eu vou bem sozinha Levar esses doces Para a vovózinha Ela volta hoje Pra mim ele é certo E o novo mar passei aqui Muito perto Mas a partilha Ao sol poente Juntar a mamãezinha Eu virei contente Ele está da fora Eu vou bem sozinha Levar esses doces Para a vovózinha Ela volta hoje A vida é certo E o novo mar passei aqui Muito perto Mas a partilha Ao sol poente Juntar a mamãezinha Eu virei contente Juntar a mamãe Eu vou bem sozinha Juntar a mamãezinha Eu não vou que sozinha Eu vou